E aí do canal aí, Jô Wilson Pedeiro aí Vamos aqui aí, fazendo contrapiso aqui Aqui a gente colocou uma lona por baixo Atrelida aí E agora a gente tá dando um concreto aí Essa lona aí é pra evitar infiltração aí Aí você que tá vendo o vídeo aí Deixa o seu comentário aí, deixa o seu like aí no vídeo aí E você que não é inscrito no canal aí Você que não é inscrito no canal aí Se inscreva aí no canal aí Ative o sininho das notificações aí É assim, daqui a pouquinho eu vou mostrar aí Já todo finalizado aí Contrapiso finalizado aí É o pé não Pra vocês aí Cai a massa Galera, quase terminando aí o contrapiso aí Só um pouquinho ali pra terminar E aí A gente chegou aqui desde Tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau...